A Bíblia é uma ferramenta que você pode usar ela para destravar a sua vida, como se fosse uma alavanca, uma coleta de pedreiro, como se fosse uma chave de fenda, onde você vai olhar e conserta as coisas. Agora, o primeiro alvo da Bíblia é exatamente nós mesmos. Você tem que usar a Bíblia para se autotransformar, para tirar as pedras, tirar os defeitos, corrigir situações de dentro de você mesmo. Então, a Bíblia é uma ótima ferramenta. A Bíblia não é para ser usada, para atacar ninguém, para se auto-intitular, se auto-ai, eu sou bíblico, eu sou não sei o que lá. Mas a Bíblia é utilizada para mudar a vida. Daquela pessoa que não consegue ir, ela tem que olhar a Bíblia como se fosse um professor de 6 mil anos de idade. E ver como é que Jacó fez isso, como é que Abraão fez aquilo, como é que os servos de Deus fizeram. Eu também posso fazer semelhantes, parecido. Entendeu? Então, a Bíblia é fantástica por isso. Imagina se você tivesse um professor de 6 mil anos de idade, 6 mil anos de idade, um professor inteligente. Então, todos os moídos e babados que tem na Bíblia, é para, de alguma forma, como se fosse uma bússola, mostrar um norte para nós, mostrar uma saída, um norte, para onde devemos caminhar, de que forma devemos caminhar. Então, a Bíblia é fantástica por causa disso. E ela tem algo além, ela tem um espírito. O Espírito Santo de Deus é quem faz com que aquela letra do papel se torne vida, vida mesmo. Tá bom? Então, a Bíblia é fantástica.